Hoje agradecemos ao iniciar com o nosso projeto. Estamos junto aqui com as crianças. Agradecemos ao pastor Wagner Medina. E a pastora Nádia. E todos os outros missionários. Com o apoio que estão dando aqui. E as crianças estão muito contentes. E as crianças sempre preocupavam. Dizendo que quando podemos iniciar o nosso projeto. E sempre nos esquecendo. E parabenizando. E o apóstolo Pastor Wagner Medina completou anos. E fez 51 anos. Dizemos feliz aniversário. E Deus abençoe. Estando contentes ao mesmo tempo. Com outras irmãs que estão aqui. E nós já trabalharam junto. E elas também saudaram. Mandam cumprimentos a vós. E Deus dê mais a vocês. Agora. Estamos iniciando com o projeto. Que as crianças possam comer o seu lanche. E esse é o projeto que estamos iniciando. E esse é o projeto que estamos iniciando. E esse é o projeto. E vamos lá.